Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama a equipe da Fator Júnior começa a nossa conversa com a presidente Fernanda Camilo Gonçalves. Fernanda é um prazer te receber bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Obrigada, obrigado. Bom dia pra todo mundo. Eh hoje eu vim falar sobre a Fator, né? Eu sou aluna do curso de engenharia mecânica aeronáutica da Unifei e a Fator Júnior, ela é uma empresa Júnior, mas o que que é uma empresa Júnior? É importante todo mundo saber. Deixa eu perguntar. Hum. Tá. Porque tem que apresentar também que a sua vice analista e gerente financeira a a Rafaela de Paiva Fernandes. Rafaela, prazer te receber, bem-vindo ao nosso programa. Prazer é todo nosso de tá aqui. Bom dia, pessoal, quem tá aí conectado com a gente, a gente vai falar um pouquinho mais pra vocês, espero que todo mundo seja do interesse. E vão em frente. Agora sim, Fernanda, o que faz a Fator Júnior? A Fator, ela é uma empresa Júnior e uma empresa Júnior basicamente é uma empresa que ela é gerida somente por alunos do curso de graduação da Universidade Federal de Itajubá. Então, todo o processo de venda, a gente que capta os clientes, a gente faz todo o processo de venda e executa todos os projetos pro cliente. E a empresa Júnior, ela funciona pra gente poder aprender como lidar, né, no mercado sênior, ou seja, prepara a gente pra chegar aí no mercado disparando, sabendo exatamente o que a gente tem que fazer e saber fazer com excelência. Agora beleza, mas o que que ela faz? Bom, o que que a gente faz? A gente faz projetos mecânicos no setor de engenharia mecânica, aeronáutica, energia e materiais. Basicamente, a gente cria novos produtos, então se alguém aí tem alguma ideia inovadora que não existe no mercado e tem a vontade de tirar essa ideia do papel, procura a gente que a gente vai executar um novo produto pra você. A gente também faz maquinários, por exemplo, ah, eu quero fazer uma máquina que faça bolachas. A gente também vai e executa o projeto da máquina. É mesmo? Isso. Quer dizer, uma máquina que não existe, você cola uma máquina pra fazer bolacha, a bolacha já sai recheada, por exemplo. Isso. É mesmo? Sim. Vocês têm impressora 3D? Temos. Temos impressora 3D. É um ponto importante também, se alguém aí que tá assistindo a gente tem alguma peça de alguma coisa que ainda não, que a passou não tem mais pra comprar no mercado, traz pra gente que a gente utiliza o scanner 3D, que é uma máquina da Unifei, que basicamente você passa por essa máquina e ela transforma o que você tá utilizando em uma modelagem 3D. E aí a gente consegue fabricar pra você. É mesmo? Então, por exemplo, isso. Por exemplo, não tem mais. Não tem mais no mercado, você comprou alguma coisa, quebrou, e não tem mais a peça pra você poder comprar, e aí você vem pra gente, a gente pode estar utilizando o scanner 3D ou modelando mesmo, se a gente tiver a peça visual, ou então conseguir caracterizar pra gente como é que é, e a gente pega e executa. E a gente também tem a impressora 3D pra poder imprimir. Fernando, cuidado com o que você tá dizendo. Cuidado com o que você tá dizendo. Ô, Rafaela, eu vou dar um exemplo aqui. Tem aqui em Itajubá exposição de carros antigos. Então, vamos falar, Vera, aqui. Carro antigo não tem peça pra reposição. Você tem que, o pessoal vai peneirar em ferro velho, vai fazer garimpo em lojas especializadas em carro velho lá em São Paulo, ou lá na feira de São Cristóvão, no Rio. É um caos, né? Tem carros, aliás, nem tão velhos assim. Quer dizer, velho é carro com mais de 10 anos, que já não se fabrica mais peça. Eu chego lá, sei lá, com uma bomba injetora. Vocês fazem? A gente consegue. Jura? Olha, eu... Um projeto do zero. E é importante falar também que a gente não tem cliente só pessoa jurídica, mas pessoa física também. Sim. Muitas pessoas físicas vêm procurar a gente exatamente pra fazer alguma peça pra elas, que elas tão, assim, com essa demanda, assim, e a gente consegue fazer. Inclusive, a gente trabalha com várias normas regulamentadoras pra te certificar que aquilo ali tá seguro pra você utilizar. Agora, agora eu tô impressionado. Agora eu tô impressionado. Porque isso é muito difícil. Agora eu pergunto pra você, o Fernanda, quais os campos de atuação principais, nós estamos aqui falando na área da engenharia, né? Os campos principais de atuação da Fator Júnior. A gente, igual eu tinha dito anteriormente, a gente atua no ramo das engenharias, né? De mecânica, aeronáutica, energia e materiais, mas o nosso foco é em engenharia mecânica. Então, o serviço que a gente mais presta é de novos produtos. Ou seja, chega pra gente que quer algo inovador, que não existe no mercado, procura a gente, a gente desenvolve essa solução pra pessoa. Olha, que isso é super importante, super interessante, hein? Olha, é... Máquina de costura que quebrou, já chegou uma pergunta aqui. A gente faz também. Aquelas máquinas antigas, né? Sim. Refaz? Refazemos. Então, vocês são uma oficina mecânica? Também, né? É, só que a gente trabalha mais com a questão do projeto. Então, a gente faz o projeto pra pessoa e aí a pessoa pode escolher, pegar o nosso projeto e só mandar fabricar de acordo com as dimensões que a gente... e as peças que a gente descreveu. Ou então, ela pode pedir pra gente fazer o projeto e a gente acompanha também a fabricação. Aí vai do desejo do cliente. Mas a peça você não faz? A gente... é, depende do tamanho da peça. A gente tem dois tipos de serviços diferentes. A gente tem... é... primeiro a gente faz o projeto, que é a primeira etapa pra qualquer novo produto que seja criado ou até uma réplica de algo que já existe. A gente precisa do projeto. E aí a gente pode fazer o seguinte. Ou é... o cliente pode querer mandar fabricar sozinho, porque ele pode, né? Só pegar o projeto e ir em alguma empresa de usinagem e mandar fazer. Ou então ele pode preferir que a gente procure pra ele, a gente mande fabricar e acompanha a fabricação pra certificar que nada deu errado. Agora vocês mandam fazer de todo material? Porque tem alguns que são plástico, né? Sim. A gente manda fazer de qualquer material, porque a gente já tem os nossos contatos. A gente sabe o que a gente consegue produzir na Unifei, mas o que a Unifei não tem, né? Porque tem coisa que a Unifei não consegue fabricar. A gente já tem nossos contatos, né? De lugares que a gente já mandou fabricar anteriormente. E vou até falar uma curiosidade de um projeto que a gente executou. A gente teve um cliente que ele tinha o desejo desde criança de ter uma máquina de caipirinha. E a máquina tinha que fazer tudo que um outro... Desde criança? É, desde criança. É um bilheteiro precoce, hein? Sim. E aí ele, quando ele era adolescente, né? Ele continuou tendo esse interesse, mas no momento ele ainda não tinha, né? Condições financeiras. E aí ele começou a... Ele expandiu, né? Ele... Quando ele era pequenininho, ele ajudava o pai dele a plantar limão. E hoje em dia ele é um dos maiores exportadores de limão do Brasil. E ele procurou a gente pra poder executar essa ideia que ele tinha desde criança. A gente executou o projeto pra ele. E aí ele quis que a gente acompanhasse a fabricação. A gente mandou fazer as peças e montamos a máquina de caipirinha dele, que faz tudo que um barman faria. E atualmente essa máquina tá no restaurante dele e... Onde é? Onde é? Onde é? Eu acho que em São Paulo. É, São Paulo. Em São Paulo. Quer dizer, vocês fizeram um robô pra ele. Sim. É. Não é? Sim. A gente faz bastante coisa. E até naquela linha do que a gente falou sobre, ah, uma peça que não existe mais, a gente também fez um projeto pra uma... um salão de beleza lá de São Paulo. Esse salão de beleza, eles são especialistas em fazer extensão e aí de cabelo, né? Ah. E aí a máquina, ela tinha... é uma espécie de pente que era acoplado nessa máquina. E esse pente, toda vez que fazia dois ou três cabelos, tinha que se... tinha que descartar e essa pecinha custava cinco euros. Toda vez a moça do salão tinha que comprar cinco euros, cinco euros. Aí o que que ela fez? Ela mandou pra gente, a gente fez pra ela o projeto e agora ela pode fabricar quanto que ela quer por um real. Ah, mesmo? Tá barato assim? Sim, porque era desse tamanhozinho e a impressão 3D. E a impressão 3D, ela é bem barata, é uma opção bem barata pra poder fabricar. Olha que super, hein? Que super. É... o... bom, vou aqui no YouTube mandar aqui o Messias. Parabéns à equipe da Fator Junior. Já vi projetos da Fator, eles realmente fazem coisas que nem pensamos que possam ser manufaturados. E o Rian, parabéns a Fator, que faz um trabalho incrível. Não, o que elas estão falando aqui é incrível mesmo, pô, não tem nem como... é, de fato. Muito obrigada. Agora, o Fernando, vamos agora a parte comercial. Quem quiser fazer contato... Rafaela, você que é a dona do dinheiro lá. Quem quiser... a Rafaela toma conta do dinheiro, mas o CPF tá no nome da Fernanda, entendeu? Então, tá... Rafaela, quem quiser... eh... fazer contato com a Fator Junior, como faz? A gente tem o nosso Instagram, a gente posta conteúdo lá e a gente tem muitos clientes que chegam pra gente no nosso Instagram, o arroba Fator Junior. Então, pode... Arroba Fator Junior. Isso. Correto? Certo. Correto. E lá a gente, na nossa bio do Instagram, a gente tem o nosso site também, se você quiser jogar no Google, o site Fator Junior, lá vai aparecer e vai aparecer a nossa carta de serviço e todos os projetos que a gente já fez. Sim. Então, quem tiver interessado, pode dar uma olhadinha também, que tem tudo completinho lá. Eu sou velho, não uso Instagram. É. O site. Só. Site. O WhatsApp tem? Tem. Que é? A gente... Não, isso aí que é dura. Agora, olha o desafio das engenheiras. O WhatsApp da Fator Junior. Rafaela. Pode mandar do 359-9251-1702 Devagar, devagar. Opa. 9... 359-9251-1702 que a gente vai tá respondendo e encaminhando você pra uma equipe, personalizada, da... do nosso marketing e do nosso comercial, que vai tá vendo aí a sua demanda e passando pra nossa área de projetos. Maravilha. Olha, adorei conversar com vocês. Vamos voltar até essa conversa. Cada vez que vocês fizeram uma coisa diferente, faça o favor de me avisar, porque são realmente coisas incríveis que vocês estão anunciando aqui. Sucesso e muito obrigado por terem vindo. Valeu. Obrigada. Fernanda, presidente. Ah, Fernanda, presidente. Obrigado, Fernanda, até breve. Obrigada. Rafaela, até breve. Até breve, muito obrigada. Cuidado com a contabilidade. Pode deixar. Senão vai pro CPF da Fernanda. Conversei aqui com a presidente da Fator Junior, é presidente e diretora de projetos, Fernanda Camilo Gonçalves e com a gestora, gerente financeira, Rafaela de Paiva Fernandes, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.